Miguel concorda, mas avisa que tudo terá que ser feito em segredo. Guilherme pede que Celina se case com ele. Matilde avisa a Klaus que vai morar com o sobrinho. Peixoto cobra a Olga da promessa de se casar com ele. Ana Francisca paga os funcionários. Selma avisa que vai ser professora. Bernardo e Camélia começam a trabalhar na fábrica. Jezebel se recusa a continuar na cozinha e é colocada como secretária sob as ordens de Roseli. Olga garante que está do lado de Danilo, que mostra-se disposto a se mudar para a fazenda se conseguir a guarda do filho. Márcia entra na joalheria. Vivaldo logo depois. Ivete conta para Timóteo. Márcia experimenta o anel e nem vê o marido que entra na joalheria. Ela garante que não quer o anel porque ama Timóteo. Ele fica emocionado com o que ela fala. Os dois se beijam apaixonados. Timóteo bate em Vivaldo. Ivete grita na rua que o prefeito não vale nada. Mostra os documentos que guardou contra ele e garante que vai trabalhar com o candidato da oposição. Sofia mostra as provas que acumulou contra Sebastião. Concorda em se casar com ele desde que ele se torne honesto. Cássia descobre que Olga pegou as tintas e telas com joia e beleza e procura Bernardo. Cássia descobre que Olga pegou as tintas e telas com joia e talas com joia e talas com joia.